Olá, eu sou William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Diz da cantora Gabriela Rocha, ok? Bom, já vou adiantar que apesar de ser uma música simples, que tem apenas 4 acordes sequenciais, ela tem aqui um dedilhado que vai dar um trabalhinho para os mais iniciantes, tá bom? A gente vai trabalhar aqui alguns assuntos interessantes, e fica a dica aí para quem é aluno do curso de teclado online, aqui a gente vai trabalhar em cadeamento, e vai ser bem legal, trabalhar em cadeamento, vamos alterar números de dedos e outras cocitas más, ok? Bom, se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, tá bom? Bom, você que já é inscrito, né, curte o vídeo aí, tá bom? E não esqueça também de ativar o sininho, né? A cifra dessa música está na descrição do vídeo para baixar, tá bom? Na descrição também tem o número do meu WhatsApp para você me chamar e receber a minha apostila com 100 cifras, ok? Cifras, louvores cifrados, né? E também tem ali um método básico de teclado que eu preparei para você, tá bom? São 50 páginas ali, com vários exercícios ali, para você poder sair do zero no teclado, ok? Bom, vamos ao tutorial então? Bom, já quero adiantar que a música trabalha em cima apenas de 4 acordes, tá bom? Então, ó, é Sol maior, Si menor, e o WhatsApp não para aqui, né? É Mi menor e Dó maior, ok? Eu vou mutar aqui meu celular e já repito os acordes. Continuando, né? Sol maior, Si menor, Mi menor e Dó maior, tá? Se você trabalhasse apenas numa pulsação, você já tocaria a música toda, né? Só isso aqui já ia dar para tocar a música, tá? Aí, a outra parte... Gente, é bem facinho, tá? Não há nem a necessidade de eu ter que cantar a música toda, é só uma sequência, você pegou ela, você toca a música toda. Porém, o objetivo do tutorial não é esse, né? A gente vai pegar o dedilhado que tem muita gente querendo, né? Me pedindo para eu passar, ok? Na verdade, nem ia gravar essa música essa semana, né? Mas, como tem muita gente falando, muita gente pedindo, então aqui estou eu, né? Eis-me aqui. Vamos lá, então? Bom, para pegar esse dedilhado, a primeira coisa que você tem que entender é que tem que se curar da frescura de número de dedos, ok? Eu falo isso porque constantemente a gente me pergunta e fala Ah, você tá cruzando o dedo 1, 2 e 4 Ah, mas o outro professor usa 1, 3 e 5 Gente, eu uso todos eles, tá? Graças a Deus eu não tenho esse problema Quem estuda não tem problema com o número de dedos, tá bom? As duas formas mais usadas são 1, 2 e 4, 1, 3 e 5, ok? E para tocar essa música, aquele dedilhado, você vai precisar das duas formas, tá? Outra questão é acorde, tá? Tem muita gente que também tem essa frescura de Ah, eu só faço baixo oitavado, entendeu? Ah não, eu só faço tônica e quinta Para tocar você tem que fazer os dois, tá? Então eu vou passar para vocês aqui O Sol maior tem que ser assim, não pode ser diferente, ó Tá vendo? Beleza? Se quiser anotar aí, aproveita, ó O Sol maior é aqui, tá? O Si menor, ele tem que ser aqui, ó Então você viu, ó, que no Sol maior, ó Eu usei 1, 2 e 5, tá? Ok? Presta atenção, hein? No Si menor eu usei 1, 2 e 4, tá vendo? Agora no Mi menor, tá? Ele vai ser aberto de novo e vai ser nessa inversão aqui, ó A mão direita, ó 1, 3 e 5, tá? Como a gente já vai estar no dedilhado, o Dó também vai ter que ser assim, tá? Só que fechado, então, ó Aberto, fechado Aberto, fechado Ok? Então, vou repetir Olha bem aí, ó Fixa aí, ó Os dedos e tudo mais, ó Sol maior Ok? Agora o Si menor Pegou? Agora o Mi menor E agora o Dó maior Ok? Como que é esse dedilhado, então, William? Vai ser aqui, ó Ok? Gente, tem que ter muita disciplina pra pegar isso aqui Porque senão, não vai sair, tá? De preferência estudar com metrônomo Até ficar redondinho pra tocar junto com a música A música inteira você pode tocá-la assim Do começo ao fim, tá? Sem ter que eu ficar aqui repetindo Cantando trecho e tal Porque não precisa É uma música simples, tá? É só essa sequência, tá? Então, o difícil é o dedilhado Vamos lá, então? O Sol maior vai ser aqui, ó Vamos contar? 1, E 2, E 3, E 4, E Tá? Devagarzinho, ó 1, E 2, E 3, E 4, E Tá? Vou fazer mais devagar Vamos lá 1, E 2, E 3, E 4, E Si menor 1, E 2, E 3, E 4, E Ok? Mi menor 1, E 2, E 3, E 4, E Tá bom? Vou tocar uma vez bem devagarzinho direto, ó De novo Ok? Muita gente vai estar perguntando, mas por que que um é aberto e outro é fechado? Tá? O nome dessa técnica se chama encadeamento, tá? É um dos assuntos ensinados lá no meu curso, no curso de teclado online, ok? Eu explico mais detalhadamente lá dentro do curso Que consiste no que essa técnica? É Em você não ter que ficar dando saltos, tá? Então, ó Se você observar Os dedos quase não se mexem pra trocar de acorde Tá? O foco do encadeamento é a mão direita, claro, né? Então, ó Tá vendo, ó Então, ó Do Sol pro Si menor Quase não há mudança Do Si menor pro Mi menor, ó Sempre acaba ficando Uma ou duas notas do acorde anterior, tá vendo? Então, essa é a ideia do encadeamento, tá? Então, o que que acontece? Ó Essa música mesmo Eu não sei se eu vou conseguir nem cantar ou lá a melodia Porque eu acabei de pegar a música, tá? É Tá vendo? É Por eu não conhecer a música Acabo me perdendo, né? Vamos tentar de novo Tá vendo? É só manter, ó Outra parte, ó Vamos lá Me perdi Fazer isso aqui e cantar é brabo, hein? Vamos lá É só manter, ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E vai assim, vai embora, tá? O que que eu proponho, tá? Nas partes que, depois que entrar a bateria lá, que subir Se você não quiser ficar assim, né? Apesar que quem não tiver costume, a mão vai cansar, tá? E principalmente se tiver num piano igual eu tô aqui Pode ser que a mão canse Então ao invés de você manter o dedilhado o tempo todo Você pode vir pra uma pulsação, alguma coisa Alguma coisa assim, ó Tá vendo? Vou mostrar pra vocês, ó Um, ó Tá? Entra o baixo junto aqui, ó Apesar que você fez Você não vai ter probleminha em fazer isso Tá bom? É, gente Parece que é bobeira, tá? Mas é só isso a música inteira Eu ouvi ela, fiquei prestando atenção Falei, meu Deus, né? Só tem isso pra passar A música é só isso Tem uma hora que entra um órgão lá Mas até o órgão, gente Deixa eu achar um aqui Deixa eu achar um órgão É, como é que eu acho que eu faço, né? Tá alto, né? Pegar um Bem sim Eita Eu tenho que fazer um vídeo desse teclado aqui Mostrando pra vocês Pode ser esse aqui Esse aqui é o Privia PXS3000 Eu ainda vou fazer um vídeo mostrando aqui Os timbres dele Pra vocês verem quanto timbre esse teclado tem Vamos lá Acho que na última vez lá Depois da pausa Ao invés do piano Entra um órgão É só você pôr um órgão e segurar Cuidado com o órgão, tá? Porque assim pode usar muito grave não Você pode até subir uma oitava Se for o caso Pra trabalhar a oitavada Tá vendo? Aí depois você volta pro piano Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá Tá, tá Ok Bom, é basicamente isso, tá Eu vou repetir mais uma vez, bem devagarzinho Dedilhado pra poder finalizar o tutorial Ok Mimimis não serão respondidos Amém? Vamos lá Ó, som maior E 2 E 3 E 4 E 1 E 2 E 3 E 4 E 1 E 2 E 3 E 4 E 1 E 2 E 3 E 4 E Ok Tá, bem facinho aí, né Só que não, né Tá, a música não é pra iniciante de jeito nenhum, tá bom Esse dedilhado aqui Mas Eu espero que vocês consigam tocar, ok Não tem como facilitar A não ser que você fique só batendo os acordes Ok Gente, eu tô com um grupo no Facebook, tá Eu queria convidar vocês pra estar lá no grupo, tá bom Tecladistas online, tá Se você procurar no Facebook lá Tecladistas online Você vai achar meu grupo lá, tá bom Lá Tá liberado Quem quiser postar Lógico Que o grupo é moderado, né Pra gente não ficar postando coisa nada a ver lá, né Mas assim A ideia de postar dicas Não só eu como outros tecladistas, tá Você que for de outro canal aí Também quiser participar Vai pra lá, tá bom A gente pode compartilhar Conhecimentos juntos lá, tá bom Vou deixar o link também Aí na descrição Do vídeo Tá bom, gente Bom É isso aí Tá, não esqueçam de baixar aí as apostilas aí Me chamando no WhatsApp No número que tá na descrição, ok E Eu espero vocês também Lá no curso como alunos, tá bom O link do meu site Tá aí na descrição do vídeo, ok E Eu tô esperando vocês lá, tá bom Pra passar essas técnicas como Encadeamento Cord Melody Harmonia funcional 2, 5, 1, sub 5 Pentablus Pentatônica Escala maior Tudo Modos gregos, tá bom Tudo isso tá esperando vocês lá Tá bom, gente Fiquem com Deus, tá Em nome do Senhor Jesus Ok E até O nosso próximo Tutorial Tchau